A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Abertura